Já são três horas da manhã. Eu tô tão nervosa que não consegui dormir nada. Talvez só precise de um pouco de ar fresco. Só um pouquinho. Eu não consigo mais levantar minhas pernas. Eu costumava correr todo esse trajeto no ensino médio, mas... Isso faz muito tempo. Acho que acabei perdendo o jeito. Toda vez que fico imersa em pensamentos, esses tipos de coisas acabam passando pela minha mente. Assim como o fato de o passado não poder ser operado ou corrigido, eu não era tão forte como imaginei que fosse. E acabei sendo tola por achar que sabia das coisas quando não sabia de nada. Eu tentei mudar. Mas as coisas nunca voltaram a ser como eram antes. E no final das contas, meus pais me aceitaram de volta. E eu não fui nem sequer capaz de viver de forma independente. Mas... O Toma nunca fez perguntas que fossem me deixar desconfortável. Nossa! Hum! Isso aqui é mó bom! Caralho! Eu vou vir aqui mais vezes. Ele sabe que eu sou uma falha completa, mas... Ele escolheu não me julgar. Ele foi gentil. E bem calorosa. Eu não sei o que fazer. Eu realmente gosto do Toma. Eu acho... Eu estou completamente apaixonada por ele. Sejam bem-vindos de volta a Minha Amiga de Infância Está Quebrada. Apesar que agora podemos falar que a série vai ter um novo nome. Que seria algo como... Estou saindo com a Minha Amiga de Infância Quebrada. Ajudando uma velha amiga. Eu acho que seria um bom nome. Deixem aí nos comentários um bom nome para a segunda temporada que começa hoje. Ajudando um bom nome para a minha Amiga de Infância Quebrada.